O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Olá pessoal, eu sou o Andrézinho, primeiro facista da engenheidoraça do samba, já premiado no canal de Quanto Alegre. E hoje eu estou aqui para te convidar para participar da aula de samba no pé. Isso, é a iniciação de samba no pé. Falamos um pouquinho sobre a postura, tudo gigado de um alambre e aquele samba que você merece. Então assim, se você está em casa, arrega tudo o quadro da cozinha, da sala e bora sapar! Olá pessoal, sempre antes de dançar, nas colas de samba, antes de desfilar, a gente faz um pré-aquecimento. A gente faz exercícios de alongamento, né? A gente não sente todo o pescoço nas costas, nas pernas, então é um conceito de todos vocês a fazer também esses exercícios. Principalmente com vocês que são iniciantes, então, esses exercícios de alongamento vão começar com o pescoço, ok? É esses movimentos então. É bom fazer esses exercícios até para a nossa saúde mesmo, né? A gente precisa fazer algum tipo de exercício. Isso é um exercício básico. Vamos esticar os braços para frente, né? Vamos ir para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Flexionando o chão bastante. O seu rosto, cuidado com o ombro direito. O seu coração bastante. O seu rosto,nis responsabilidade. Óbvio com o ombro direito. Francoura, pra frente a frente, o dos braços e sentem dor. Os ombros também é bem importante. Exercícios básicos, antes de caixão. É melhor prevenir, né pessoal? Então sempre é bom fazer exercícios. Ó, chegando pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Ok? Esse é um exercício bem importante, né? Arrumamento de pernas. Põe barra xó. Esquilo bem os pernas. O tempo passa o que você pode fazer. Esses exercícios é mais uma demonstração. Você pode estar o tempo que você quiser. Quanto mais, melhor. Essa parte aqui é uma das piores partes, né? Se você pegar sozinho, se escoar da mesa, puxa a cadeira. E vamos lá. Ó, não é fácil. Mas é legal de fazer. Põe barra com pouca perna na perna, né? Vai ficar com a cadeira da banda. O mesmo tempo é. Exercícios sempre trabalham. Então pessoal, essa é a dica que eu dou pra vocês. Antes de qualquer dança, é sempre bom fazer um exercício. Principalmente pra quem gosta de sambar. A gente mexe com todo o corpo. Então facilita pra você. E pra nós. Então não esqueça. Faça exercício. Olá pessoal. Então vamos começar com a aula de samba com o pé, né? Ok? Então assim ó. Aqui nós estamos bem devagarzinho. Bem lento. Que é pra vocês poderem ficar com mais facilidade. Ok? Então vamos lá. Um. Dois. Bem básico. Um. Dois. Um. Dois. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Olha os pés na posição. Um. Dois. Um. Dois. Ok? Não é difícil. É só chegar em casa. E fazer. Arrega tudo lá. E vamos começar a sambar. Um. Dois. Um. Dois. Pegando os pés. Vamos sambando. Lamentando o ritmo. Lamentando o grau da atividade. Que é a atividade. E vai entre os lados. Quanto que for. Um. Dois. Um. Dois. Uma. Dois. Um. Dois. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Agora até os ombros. Olha os ombros do esteno. Sambando e o ombros do esteno. Olhem. Aí vem nascendo a gina marana. Olhem os ombros. Dois. Vamos mexer. Não pode parar pessoal. Olha só. Que legal. A índice. 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 O que eu vou fazer. Ele é um passo mais pisado para trás. Onde eu vou usar todo o samba no pé. O pomba. E a cabeça. E os passos lá para trás. Todos os passos que eu for usar. Eu vou usar o samba no pé. Porque o forte aqui. Deste vídeo. Desta aula. É o samba no pé. Então vamos lá. O primeiro passo é este aqui. Samba no pé. É bom. É a cerveza. E vai dar o resultado que eu falei. Um. Dois. Três. Quatro. Samba. Um. Dois. Três. Vá. Ok. Vocês viram como ficou legal. Então o próximo passo. Esse próximo passo. É o próximo passo. Que a gente vai dar o samba no pé. E vamos nos tirar. O giro dele vai ser assim ó. Vai ser isso aqui. Um. Dois. Ou você pode dar a peça desse espaço. Treze. Ele tem que ter esse caimento. E ele tem o cruzamento das pernas também. Não é difícil. Você pode. Caralho no vídeo. Voltar para fazer se quiser. Que você vai conseguir. Ok. Então eu vou repetir de novo mais uma vez para vocês. Ó. Pode fazer isso aqui. O giro do forno. Outro. O giro do forno. E... Onde ele vai ser uma samba. Eu vou fazer todos os elementos agora. Até chegar em espaço. O giro dele vai ficar muito legal. Vamos lá então. Samba da mão. Ó. Ombro. Cabeza. Perna esquerda para cima, foi para trás, a perna direita foi para trás, foi e jogou a perna direita para o lado. Tá? É R2. É esquerda para cima ou a direita para cima? Então passa, jogou para trás, a perna direita para trás, volta a perna direita para frente, fazendo esses movimentos. Ok? Mas é gostoso de fazer pessoal, vocês vão gostar. Depois que vocês praticarem, 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 vocês vão ver que vai ser bem legal de fazer. Então vamos fazer mais uma vez, duas vezes, três vezes. Vamos lá. Vamos lá. Só mais um dos. Não tem acessor. A gente vai fazer um pouco mais fácil. Assim, lágrimas. Ó, vem. Tô. 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 Ok, pessoal. Vamos executar desde o começo, para vocês virem como é que fica. Ok? Vamos lá. Tô. 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 Vamos lá. Ok, pessoal? Seguindo pelos novos passos, tá? Primeiro eu tive os três passos bem legais, que agora são mais fáceis, ok? Então, esse passo aqui, ele é um passo que quando você vai cansar, né? Você tem que estourar um pouquinho, você chega um pouco mais de planta. Quando você chega na festa, você quer moçar que é um jogador, você quer moçar também que sabe dançar. Então, esse passo aqui é bem importante. Esse passo é assim. Você chega na amandagem, né? E... Essa é a China do malão. Vamos lá. Então... Essa é a verdadeira China do malão. Vamos executar todos os passos que a gente fez, pra chegar até esse momento. Ok? Então, vamos lá. Aqui da China do malão. Então, vamos lá. E aí... Vamos lá. 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 Você pode dançar na sua casa, alguma festa, algum panote que você goste, ok? Então, vamos começar com o samba, né? Porque o samba vai esquentar um pouco, né? Os homens, a cabeça e a mão. Vamos lá, repetindo o ombro. Vamos lá, de ouça, frente e praça. E frente e praça. E frente e praça. E frente e praça. Agora, o último passo, esse passo, todo mundo gosta de fazer. E eu, particularmente, também gosto de fazer. Vamos usar mais um pouco e vamos ver qual é o próximo passo. Apoio. 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 Pegar todos esses elementos e jogar no seu enredo. Ok? Solta o som, DJ! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.